Ex-adversário de Neymar na França fica próximo de ficar livre para assinar contrato. Você já estava sabendo mais sobre isso, mas antes peço para que você se inscreva no canal e deixe seu like e assim permaneça sendo noticiado das últimas do Galo. O Atlético Mineiro terá pela primeira vez uma semana com dois jogos, daqui para frente o calendário promete apertar e mais uma vez o trabalho de Koudet será testado. Ele tem ciência de como é o futebol brasileiro e por isso um elenco robusto é necessário. Dessa forma, uma atenção deve ser dada. É o clube e assim viu um lateral em fim de contrato no mercado. O lateral Gabriel Silva dos Saint-Étienne da França, tem contrato apenas até o meio do ano. Aos 31 anos, formado no Palmeiras ele tem mais de 10 anos jogando na Europa. Na minha opinião, o Atlético terá que acertar bem nesta posição para que não passe perrengue no restante da temporada. E aí torcida do Atlético, você acha que seria uma boa? Já comente o que acha dessa opção para o Galo. Com mais essa notícia, chegamos ao fim desta edição do nosso canal de notícias do Atlético Mineiro. Esperamos ter trazido a você, fã alvinegro, as informações mais relevantes e atualizadas sobre o time e seus jogadores. Até mais, torcedor atleticano.